Com o presidente Marco Sousa, a Associação Desportiva Oliveirense 1952 venceu a Série B da Divisão de Honra na época passada, com um total de 64 pontos, e assim subiu para a ProNacional. O clube que já participou em várias ocasiões nas provas nacionais, tendo mesmo 43 partidas na Taça de Portugal. Uma equipa que representa a freguesia de Santa Maria de Oliveira de Vila Nova de Famalicão e que tem como treinador Tiago Cunha. Nós apresentámos como uma equipa que subiu recentemente à ProNacional, vem de um êxito desportivo, mas que também teve a necessidade de se reformular, adaptar ao contexto que é a ProNacional, ao campeonato exigente que o é. E ao nível daquilo que são os objetivos traçados, eu penso que todos os clubes estão alinhados pelo mesmo, sabendo que a competição se vai realizar em duas fases e que na primeira fase os quatro primeiros dão acesso a uma subida divisão, era aliciante. Nós podemos estar perto desse objetivo ou pelo menos persegui-lo. Sabemos que há equipas que estão melhor posicionadas que a Oliveirense, mas não deixamos de perseguir esse sonho, essa ambição, colocar essa ambição também aqui na equipa, nos jogadores, no sentido de nos tornarmos a cada jogo mais fortes, para no final dessa primeira fase podermos alcançar esse objetivo. Agora, naturalmente, temos plena consciência que há equipas bem melhores, preparadas, com base de mais anos de ProNacional, que o podem fazer com mais consistência que nós, mas nós vamos tentar fazer-o tudo por tudo. E agora fico com o Plantel para 2022-2023. E agora fico com o Plantel para 2022-2023. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto